Ok, vamos começar por exemplo aqui em baixo, os braços trossificados, apoia bem, a ponta dos pés. Quando fazemos a primeira passagem, eu tenho que explicar aqui, uma perna está de lado, certo? Eu consegui subir aqui, eu não preciso fazer isto, porque isto leva rápido para cima, não é isso que eu quero, eu quero tirar a bacia do chão. E à medida que faço isto, começo a passar o braço esquerdo lá em cima, sempre junto ao chão. E abri aqui. Ok? E daqui vai passar... Ok? Tá?